Tchau cara, a préção ficou sofrada. É das voces de lá pra cá. Eu tenho medo. Não há a cela de jeito nenhum, mas... Votro... É... É, 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 é... É, é... Votro... Vai embora. É a densidade do povo. Esse aqui então é o fervedor do alecrim, o visual é a noite. Aqui é muito top, olha a clareza da água, é muito bonito mesmo, e ali é o centro dele onde a água eclode. Ali no meio saem as bolhas ali, a água eclodindo. Aqui é o fervedor do alecrim, a água eclodindo. Aqui é o fervedor do alecrim, a água eclodindo.